Olá pessoal, José Menuti aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma resenha a respeito das aquarelas metálicas da White Nights. Eu já fiz uma resenha sobre as aquarelas convencionais da linha artística da White Nights e agora eu trago para vocês as aquarelas metálicas. Também irei fazer um comparativo entre essas aquarelas e as aquarelas metálicas da Van Gogh. Caso você não tenha visto o vídeo, vou deixar aqui no card para vocês. Essa linha metálica da White Nights é composta apenas por sete cores. Dessas sete cores eu tenho duas que são dessa linha chamada Conan, que é uma linha voltada para estudantes, vamos assim dizer. Vocês podem ver que tem algumas diferenças, inclusive nas informações do rótulo. não tem, por exemplo, o número de série e nem o grau de permanência da tinta. O próprio rótulo diz que é uma aquarela decorativa. O que venha a ser isso aí eu já não sei. Porém, na prática, eu duvido que isso faça muita diferença, né? Se tratar desses tipos de pigmentos aqui. Vamos, então, abrir as embalagens. Estou abrindo primeiramente aqui a cor prata, clara. Olha que bonito que é. Bem cintilante. E como é uma tinta em pastilha, né? Já dá para ter uma ideia de como vai ficar no papel. Vou abrir uma aqui dessa linha Conan aqui. Não sei pronunciar se é Conan, Conan. Que é o prata escuro. Então, a gente só vai saber mesmo se tem alguma diferença ou não no papel, tá? Mas percebam que no recipiente aqui da linha Conan não tem o código da cor. Tá, mas como eu falei eu acho que não vai fazer muita diferença não na prática. Então, vou agora abrir aqui as outras pastilhas. Já fiz aqui minha tabela de cores. Vou deixar os pans aqui na ordem. Como são em pastilhas também é muito mais fácil de identificar as cores, né? na hora de aplicar do que as aquarelas em tubo, né? Da Van Gogh. Quem viu o vídeo, né? Percebeu que elas no Godet ficam muito parecidas quando estão diluídas. Fator que complica um pouquinho, né? Na hora de trabalhar. Você tem que sempre estar testando num papel antes de aplicar no trabalho. Porque é muito fácil de confundir. Então, vamos lá. Primeiras impressões. as tintas elas se dissolvem com facilidade. São tintas bem pigmentadas. Quando você vai passando no papel você já nota isso. Tá? Ao contrário das tintas da Van Gogh que quando secam, né? A cor vem com mais força. Mas aqui você já percebe a saturação das tintas no momento que aplica no papel. Eu fui fazendo aqui um degradê só pra ver como é que elas se comportavam, né? Com o maior grau de diluição e o menor grau. Então, é possível também trabalhar com degradê, tá? Com esse tipo de tinta. Eu gostei muito, mas muito mesmo do fato que se pode trabalhar com elas sobre papel branco. Porque as cores aparecem bem sobre o papel branco, tá? Não só sobre o papel mais escuro. É lógico que sobre o papel escuro o destaque da cor é maior. Mas é muito bom também saber, né? Que você pode trabalhar com essas cores sobre papel branco. As cores são fortes, tá? Elas têm um peso assim muito bom. Tem um poder de cobertura bem bacana também. Você não precisa esfregar muitas vezes o pincel pra retirar uma boa quantidade de cor. Então, o rendimento dessas cores é muito bom. As cores também misturam-se muito bem. entre si. Então, se você quiser fazer experiências aí combinando cores diferentes, fazendo experiências de misturas, é uma possibilidade. E elas também apresentam uma expansãozinha aí bem ok. O valor dessas tintas é razoável pros nossos padrões aqui, né? Tem que dizer que é razoável. Comparado com as da Van Gogh o valor é um pouco mais alto. Cerca aí, em média, de uns 10 reais por cor, tá? A mais. Mas o ponto assim mais negativo dessas tintas é essa paleta limitadíssima de cores, tá? São apenas sete cores e dessas sete a variedade de tons entre elas é baixíssima. Então, as cores que compõem essa série são o prata claro, o prata escuro, o dourado o dourado inca o dourado asteca o dourado antigo o cobre e o bronze. Então, vejam, né? Dessas sete cores aí três são tons de dourado, né? Por exemplo. Então, esse fator acaba limitando demais, né? As possibilidades aí de se trabalhar com esse material. Poderia ter aí uns tons de verde de azul de vermelho por exemplo. Então, nesse ponto aí as aquarelas da Van Gogh são bem mais vantajosas. Então, a White Knights ela se limita, né? Literalmente aí em tons de metal, né? Prata ouro cobre e bronze. Então, eu acho que se você for trabalhar apenas com as cores dessa marca os trabalhos vão ficar meio que sem vida, né? Com esse aspecto assim digamos antigo que é a característica, né? Que esses tons de metal traz. Apesar dos pesares, né? Vejam que a tinta após seca ela tem aí um acabamento muito bonito. Ela úmida já dá pra ter uma noção mas depois de seca vocês vejam que as cores elas tomam uma força bem maior. Ó, tem um tom bem bacana aí contra a luz. Eu vou colocar aqui a tabela de cores das aquarelas da Van Gogh, né? Pra fazer aí um breve comparativo. aí vai de gosto pessoal, né? Essa tabela de cores da Van Gogh são todas tintas em tubo então o grau de diluição pode interferir também porque eu cheguei a diluir até que bastante elas. Eu utilizei aqui apenas oito cores mas a linha metálica da Van Gogh é composta por doze então as opções são um pouco mais extensas, né? E a variedade de cores aí também é maior. Percebam aí que tem tons de violeta azul vermelho verde, né? Esse é um fator que acaba me pendendo mais, né? Pra pras cores da Van Gogh mas o principal fator aí que acaba na verdade equilibrando a situação é o fato das aquarelas da White Knights poderem ser aplicadas sobre o papel branco. Percebam ali que na tabela de cores da Van Gogh as cores sobre o papel branco mal aparecem. Então pesem aí essas questões na balança e vejam o que vale mais a pena. Vamos agora pra prática. eu escolhi fazer a pintura de uma borboleta porque diante dessa pouca opção, né? De cores aí disponível, né? Eu pensei que seria um motivo aí ideal pra se trabalhar. Eu acabei tendo bastante dificuldade pra trabalhar com contraste de tons mas vamos ver aí como é que ficou o resultado. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí está o resultado Eu procurei trabalhar sobre o papel úmido pra ver como é que a tinta reagia mas eu tive um pouquinho de dificuldade porque esse papel da Van Gogh ele absorve a água assim muito rápido e como eu falei você pode ter uma certa dificuldade pra trabalhar com contraste pelo fato da paleta ser muito limitada né e os tons serem muito próximos então é bem provável que você precise de outros materiais de apoio aí como uma caneta branca pra trabalhar alguns detalhes né ou saber explorar muito bem a própria superfície preta do papel ou mesmo combinar outras aquarelas como as da Van Gogh aí por exemplo ou quem sabe até combinar com um lápis de cor metálico então é isso pessoal essas foram aí as minhas observações os meus apontamentos sobre esse material eu gosto muito das aquarelas da White Knights desde a primeira vez que eu lidei com elas com as aquarelas tradicionais eu gostei bastante da qualidade né e a relação custo-benefício que esse material traz também e se tratando dessas aquarelas metálicas realmente aí o único fator que me desapontou um pouco foi a pouca variedade de cores disponível pra venda mas quem sabe com o passar do tempo outras cores vão surgindo aí e dá pra gente completar o nosso set eu vou então ficando por aqui muito obrigado pela companhia de todos um grande abraço e até o próximo vídeo se você gostou do vídeo não se esqueça de curtir e se inscrever no canal se ainda não for inscrito ah lembre-se também de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui fechou? não se esqueça não se esqueça Obrigado.